Olá, sejam muito bem-vindos à Central de Curso CCG e hoje nós vamos estar trabalhando a parte da química orgânica. Quero chamar a atenção para este material que nós vamos estar trabalhando hoje. Pois bem, agora nós vamos observar alguns modelos de apresentação e um deles é a parte 3 do curso de química. Essa química é o volume único, é um livro de volume único, de autoria de Umbezco Salvador, da editora Saraiva. Vamos conversar hoje sobre a hidração do carbono. Chamar a sua atenção para isso e vamos de forma um tanto criteriosa e pedagógica observar a questão da hidração do carbono. Vamos olhar aqui, aqui no centro eu tenho o carbono, nas extremidades aqui eu tenho os hidrogênios, eu posso inclusive observar os vários ângulos, aqui o átomo de carbono ligando-se a 4 átomos de hidrogênio. Isso aqui são as hidrações que ele vai sofrer. Cada ângulo que nós observamos, nós observamos um aspecto diferente do mesmo conglomerado diria de átomos, um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. A gente pode ainda perceber aqui dentro desse aspecto, dessa forma de observação que eu tenho aqui no centro o carbono e aqui do lado os hidrogênios. Então a ligação, que eu vou chamar essa ligação simples, a ligação única, é essa aqui, o carbono ligando-se a mais um hidrogênio aqui, eu tenho mais um hidrogênio aqui e tenho mais um hidrogênio aqui. Então o carbono ligando-se a 4 hidrogênio e eu posso brincar com eles aqui, a forma que o átomo está orbitando, dirigindo a interação a outra. Então dá para observar bem aqui. O que é que ocorre? Esses átomos, eles não são estáticos, eles não estão parados, eles estão em constante circulação, atingindo os ângulos que nós vamos observar aqui. Pois bem, essa formação aqui corresponde à forma de hidrogênio e hidrogênio e hidrogênio e hidrogênio e hidrogênio. SP3 tem a característica dessas ligações simples aqui, ligação simples, simples, simples. O átomo central é o carbono, esse mesmo que está aqui, esse carbono aqui, ele sofre um ângulo de 109 graus e 28 minutos. Então esse aspecto que é adquirido, o ângulo de 109 graus, ela é da hidração SP3. Ok? Vamos mudar a visualização, olha como a gente vê os átomos aqui ligados ao átomo do carbono. A, ou seja, é um átomo do carbono para 4 átomos de hidrogênio, formando 109 graus e 8 minutos na hidrogênio e 8 minutos, na hidrogênio e 8 minutos, na hidrogênio e 8 minutos, ok? Há diversas formas, a gente já viu, vale a pena observar mais uma vez aqui a forma de comportamento dessa hidrogênio, olha, tá? SP3, ângulo 109 graus e 28 minutos, tá? Se eu mudar a visualização, agora eu também vou observar mais vários aspectos, né? Onde está sendo envolvido os átomos aqui no layout, ok? Então, essa aqui é a hidração SP3. Vamos para uma próxima hidração, hidração SP2. Agora, eu tenho novamente, não mais um átomo de carbono, mas eu tenho aqui dois átomos de carbono, que agora não está ligando-se mais a cada um átomo de carbono, não estão ligados a quatro átomos de hidrogênio. Eu tenho aí quatro átomos de hidrogênio, ó, um, dois, três e quatro. Só que agora eu tenho dois átomos de carbono. Vejam que os ângulos não é mais de 109 minutos, é de 120 minutos, tá? Ou melhor, 120 graus, perdonem isso aí, 120 graus o ângulo, tá? E vejam que agora eu não tenho só ligação simples. Essa aqui é simples, essa aqui é simples, essa ligação aqui é simples, essa também é simples. A do meio é uma ligação dupla, ou seja, ganhar um novo nome, porque vocês vão chamar a primeira ligação de sigma, que é simples, e a segunda de pi, tá? Que é o resultado da ligação dupla, ok? Então, simples, simples, simples e simples, simples e sigma, ok? Então, sigma e pi. Nós vamos acompanhar isso em aulas posteriores. Olhando para esse tipo de hidração, SP2, nós temos aqui algumas características. Vamos olhar aqui dois carbonos, ó. Os carbonos aqui, eles estão mais juntos, deixa eu colocar aqui, puxar um pouquinho para cima, aqui. Eles estão juntos, ó, estão ligados totalmente. Os hidrogênios estão nas extremidades, tá? Vamos mudar a visualização? Para a gente observar os pontinhos que estão se ligando aqui, ó. Aqui, nesse caso do meio, significa que eu tenho a ligação dupla, tá? Que é essa ligação aqui, que está aqui entre os elementos, ligação dupla, ok? Então, vamos lá. Essa ligação aqui é simples, essa é simples, essa também simples, também simples. É o que mostra aqui a escala. Mas esse movimento pode alterar-se, ó. A mudança de perspectiva. O que nós estamos vendo agora? É a mesma condição, olha, deixa eu botar um frente a frente aqui, o outro, para a gente observar, olha aí, o comportamento, não é? Das moléculas de hidrogênio ligando-se à molécula de carbono. Eu tenho a de hidrogênio aqui, a de hidrogênio aqui atrás. Aqui dá para ver uma aqui e outra aqui atrás, tá? Aqui vão estar sobrepostas, tá? Às ligações do carbono. Aqui dá para ver um juntinho do outro, que é a órbita que ele confere. Quando eu desvio, ó, então dá para ver a separação, mas, como essas moléculas são maiores, eles estão próximos um do outro, interagindo, compartilhando essas ligações, ok? Vamos para frente? Vamos mais um pouco. Agora vamos observar a hidração SP. Olha lá, no, na hidração SP, nós observamos agora uma outra característica. Agora eu tenho dois átomos de carbono, ó, o ângulo formado por eles é de 180 graus, é uma reta aqui, e agora eu tenho dois carbonos e dois hidrogênios. E a ligação aqui, ó, a ligação tripla. Então, essas aqui são ligações simples e simples. Aqui, uma sigma, uma pi e outra sigma, né? Nós vamos estar estudando isso numa aula mais própria. Aqui o orbital, aqui eu vejo os dois carbonos, ó, os dois carbonos aqui, tá? Juntinhos, tocando ligação mútua. E vejo aqui os dois hidrogênios, ó, dois hidrogênios aqui. Vamos observar aqui a visualização. Olha aí, sempre uma espécie de reta, sempre um ângulo de 180 graus, ó. À medida que eu vou puxando, à medida que eu vou rodando essas moléculas, eu vou apresentar a mesma formação, a mesma direção, sempre uma reta. Aqui, essa ligação entre os dois carbonos é a ligação tripla que nós estamos observando daqui, tá? Então, essas são as ligações, né, da forma híbrida ESP de 180 graus. Vamos voltar à visualização novamente. Eu vejo os carbonos ligados e vejo aqui os hidrogênios ligados. Ok, gente? Então, essas são as três condições, né, as três hibidrações que nós conseguimos ver aqui, é, dentro da esfera da química orgânica, já observando o comportamento das moléculas dos átomos de carbono, unindo-se aos átomos de hidrogênio. Daqui a pouco a gente vai ver os nomes, vai ver as funções, né, conforme trabalhamos na nossa aula anterior. Ok? Então, vimos o quê? Hibidração SP3, tá aqui, hidração SP3, que nós vimos, tá? Eles vão estar sempre em órbita aqui, ó, orbitando, girando rápido e dentro das suas construções para encontrar os seus elétrons. Aqui, eu tenho a SP2, ó, essa SP2, tá aqui, os átomos de carbono aqui. E eu, por fim, vimos a SP2, né, que pode estar adquirindo as diversas posições. Ok, gente? Quero agradecer a você que assistiu a nossa aula. É, se não é inscrito no nosso canal, dê um joinha aí, dê um like, se inscreva, e nós vamos estar aí, é, conferindo e reconferindo sempre as nossas aulas, ok? Deixe seu like, faça sua inscrição se não é inscrito, deixe seu comentário e compartilhe com todos, ok?